a evocação quando se deseja comunicar com um determinado espírito ou personalidade necessária invocá-lo preciso falar com tal pessoa vamos lá já evoco direto ou de modo direto ou de modo indireto quem está ocasionando tal coisa aí ele se apresenta aí eu estou invocando de modo indireto eu não sei se é o fulano, ciclano quem é o responsável por essa bagunça aqui e ele se apresenta e é um tipo de evocação se ele pode vir responde que geralmente sim ou estou aqui certo? às vezes você tem que ir lá e chamar ele às vezes entra diretamente respondendo de antemão as perguntas que lhes se dirigiram certo? devemos evitar as fórmulas secas e interativas nas perguntas que constituem para ele um motivo de afastamento isso aqui é extremamente importante né se alguém quiser trabalhar nesse ramo olha tem que ser amável não pode dizer por favor não sei o que aqui não está num tribunal aqui não está no na Polícia Federal respondendo perguntas do Xandão certo? ninguém aqui é Xandão então a gente pergunta fala 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 numa boa às vezes com mais veemência às vezes com menos mas o negócio é mais ou menos cordial tá? pode ser mais cordial ou menos cordial mas tem que ser uma conversa cordial uma pergunta que a pessoa não se sinta totalmente desconfortável né aqui a gente não está julgando ninguém nem estamos na Polícia Federal tá? impressionado? sim é às vezes eles vão às vezes eles caem fora ou fico brabo né e aí a coisa dependendo de quem é a coisa pode ficar difícil então o melhor mesmo sabe como é que é né a educação é a primeira coisa né se alguém vem de primeira vez na tua casa é bom ser educado né mas não ser otário certo você tem formas e formas de falar as coisas escolha a mais adequada certo e sem julgamento a gente não está aqui num tribunal né a gente está aqui mais parecido com o hospital levou um tiro é ladrão ou é o assaltante ou assaltado não interessa precisamos salvar a vida dele né não temos julgamento aqui então a ideia é justamente essa por quê? é preferido utilizar as formas afetuosas e respeitosas mas firmes conforme o Espírito e cumpre ao esclarecedor dar provas de sua benevolência e boa vontade pô eu quero te ajudar estou aqui para te ajudar né não estou aqui para te ferrar estou aqui para te ajudar calma lá né sou o médico você é o paciente eu estou aqui para te curar né eu não sou aqui o polícia para te depois eu mando ele para a polícia mas aqui com a gente antes de tudo a gente é médico é depois a gente manda lá é bom tá tá bom agora a gente o que a gente faz agora manda para a polícia então solta ou então manda para o hospital central né então a gente é o primeiro socorro tá quanto socorro aqui tá convém que se utilize muita prudência para se evocar um espírito ou personalidade principalmente na ausência das pessoas que as pediram ou seja sempre é bom que uma pessoa conhecida esteja aqui né sempre é bom porque é a pessoa que vai fazer a ponte é a pessoa que vai fazer as coisas né então a pessoa que vem ele se sente mais tranquilo hoje na alta energia isso não é muito muito utiliza quer dizer é prioritário mas na baixa energia isso é interessante é que você nunca pode nunca consegue rezar para alguém que você não conhece você não tem endereço energético dela você não tem nenhuma afinidade você lembra afinidade se você não tem nenhuma afinidade vai ficar meio difícil e dependendo do como você tratar quem está vindo você pode não conhecer ninguém aqui não sei o que pô para que eu vou estar aqui ouvindo essas coisas não não mesmo né e aí o cara vai vai perder a oportunidade porque ninguém gosta de ser maltratado pô me chamaram aqui quem me chamou por quê às vezes falam isso para mim ah que história é ah aí você explica tal 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 ah tá beleza aí você acalma ou então ele fica mais puta ainda não para aí agora vamos conversar aqui de tete a tete aqui eu vou te esclarecer o que está acontecendo e você dá a real às vezes e sempre funciona né então cuidado todo mundo tem seus milíngues e quando não está a pessoa aqui a gente tem que ter mais cuidado aí né mas na alta energia isso já que eleva forte a hipnose faz um monte de coisa que na baixa energia é impossível viu então aqui a gente consegue atender melhor tá legal certo ó professor uma 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 pergunta então nós se trabalharmos sozinhas podemos fazer na TVP ou na regressão podemos fazer essa integração é pode certo sim tem alta energia pode isso aí na TVP a gente está trabalhando sozinho na captação a gente não trabalha sozinho é mas eu falo eu falo na TVP porque não tenho ninguém com quem trabalhar com captação certo exato tá legal eu fiz a integração não sei se realmente aconteceu mas fiz a integração de duas personalidades numa pessoa uma uma personalidade cólera e uma uma personalidade timidez não entendo então numa pessoa eu fiz com a TVP ok em regressão a pessoa disse-me porque se auto-observou que tem uma personalidade cólera ou tinha uma personalidade cólera e outra de timidez sim então trabalhámos essas duas personalidades eu tentei integrar isso na personalidade da pessoa entende a pessoa tem dito que está que se sente menos colérica e menos tímida será que isso quer dizer que resultou sim você tá isso aí você trabalhou na baixa energia ela não foi integrada mas ela aconteceu uma coisa extremamente importante ela foi tratada e agora ela faz parte ou seja você não é um funcionário da firma ele é um funcionário da firma que está trabalhando para o sucesso da firma não está integrado mas mas está alinhado com os objetivos da firma encarnatórios então isso é o que se fazia antigamente na baixa energia fazia com que essas personalidades que estavam em desarmonia em discordância com a proposta inicial desta vida se afiniçasse então realmente funciona tá não é mais uma integração é pelo menos é uma uma captação ou melhor assim é um alinhamento de propósito certo ah entendo é isso aí eu vou parar por aqui porque certo tá tem mais coisa aqui mas aí a gente deixa depois do intervalo tá bom certo certo vamos fazer um intervalinho aí de bom café então de uns 20 minutos 25 minutos a gente começa porque a próxima é justamente como tratar fazer esses tratamentos todos tá ah ok certo boa estamos todos curiosos para saber isso que a gente estava querendo saber estamos cheios de perguntas aqui tá certo porque agora já estamos a ficar menos tímidas ótimo isso aqui eu estou gostando estou gostando depois o próximo módulo vai ser só sobre isso tá certo o próximo módulo é só sobre tratamento e comando e tudo mais tá bom professor seria seria interessante também a gente treinar não sim 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 mas vamos aprender o básico depois a gente vai treinar tá bom valeu tchau tchau vamos lá vamos vamos estamos começando no horário beleza então vamos vamos começar vamos começar a trabalhar então pelo menos agora eu consegui servir água aí eu vou tomar umas aguinhas tá então a gente terminou aqui né vou só repetir aqui pra gente tá é preferível evocação é preferível utilizar as fórmulas afetuosas ou respeitosas mais firmes conforme o espírito e cumpre ao esclarecedor esclarecedor é o médium que fala com o espírito tá é o cara que trata dar provas de sua benefluência e sua boa vontade seja claro eu tenho que fazer a coisa fluir então se eu tiver má vontade não vai fluir né exato não tem como fluir sem má má vontade né se o outro perceber que eu tô com má vontade se você perceber que eu tô com má vontade de dar essa aula você já não vai assistir a aula porque nem vai prestar atenção porque pô o cara tá dando má vontade né então a boa vontade é tudo nesse mundo né então é mais importante ter a boa vontade do que a benevolência a benevolência é pô eu tô tô te escutando na boa né certo então convém que se utilize muito convém que se utilize muita prudência para se evocar um espírito ou personalidade principalmente na ausência da pessoa que pediram né certo então ele tem que se sentir mais ou menos num ambiente mais ou menos favorável ou conhecido ou pelo menos se você vai numa festa e não conhece ninguém né fica meio você fica meio constrangido ou meio né mas se você conhece todo mundo ou conhece alguém pelo menos você se sente mais à vontade mas é isso mas não tem problema nenhum tá na alta energia isso não se põe se você aumenta a energia do médium ele meio que se acorda né meio que se torna mais receptivo né ele sai daquele trânsito sai daquela daquele estado que ele estava né então ele meio que desperta né ele melhora a sua tanto a sua cognição como a sua inteligência como tudo né então você vai aumentando a energia que ele está submetido né a gente diz lá dando um choque anímico né só que o choque anímico aqui na alta energia ele não tem não tem fim lá na baixa energia tem que é o máximo que o médium pode atingir na baixa energia aqui na alta energia é o máximo que o que o médium pode atingir na alta energia ou seja lá na baixa energia o máximo que o médium pode ir a pau e corda é 44 nós aqui vamos até até onde precisar né então por isso que eu digo olha pessoal vamos levantar essa nossa energia aí até o máximo se tu precisa de de 200 mil precisa de 200 mil vai até 200 mil né se você precisa de 200 milhões vai até 200 milhões se você precisa ir até um quadrilhão você vai até um quadrilhão certo claro né não a gente a gente é que depende do espírito já te falei se é uma personalidade é 50 mil se for se for um espírito aí a gente pode até 500 mil mas tem espíritos que vão até 1 milhão tem espíritos que vão até 10 milhões tem espíritos que vão até 200 milhões tem espíritos que a gente pegou aqui né tem que ir a um quadrilhão e subir aí a potência de 10 vai subir né número google 10 elevado a 100 pode pode ir até lá sim mas é por causa da natureza dele nossa dele o que que houve o que que houve o que que houve subiu a energia e subiu mesmo hein é foi foi assim pode ter sido o trem tá exatamente a gente fala de energia a energia subiu bastante aqui tá certo é a presença a presença das pessoas atendidas ou outra envolvida no problema serve como laço de atração do espírito quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos que ele não inspiram nenhuma simpatia ou seja e às vezes às vezes simpatia ou antipatia né porque às vezes é um obsessor e se for um obsessor é antipatia mesmo né então se eu não vejo ninguém o mais importante aqui é serve como o laço de atração como eu me falei é o é o endereço energético exatamente é o endereço energético da pessoa né se eu tenho esse endereço tudo bem né então eu posso fazer fazer através dessa energia e a gente pega e rastreia né o o indivíduo e traz que aqui tá aqui é o seguinte ou você é convidado ou vem por condução coercitiva a gente vai lá e busca né então não tem essa história não aqui não tem essa história não aqui é a gente nesse caso de atendimento é realmente polícia federal vai lá busca prende e traz os caras ficam putos ai chego aqui danado da vida foi ele estão aqui só pra cumprir um mandato porque na verdade quem é o nosso cliente quem é que a gente tá ajudando aqui né muitas vezes né esse pessoal todo mundo confunde que é o cara que a gente tá na nossa frente aqui o atendido o cara que pediu a consulta não não é ele que a gente tá atendendo ele não é o nosso foco ele não é o cara que a gente tem que atender não é esse cara aqui que tá do meu lado aqui que vai ouvir a conversa que contratou que não é ele quem tá é o cara que tá aqui ó no médium ele é o meu foco ele é o cara que eu tenho que atender é ele que tá sendo atendido é ele que recebeu o alvará de Deus ele disse assim ó eu quero esse cara aqui que ele volte pra luz né é ele é ele que eu tô atendendo ele é o meu cliente ele é meu paciente não o cara que tá aqui do meu lado que tá ouvindo a sua não não é esse não é o Zé da Silva não é o é o Zé Espírito aqui é ele ele que eu tenho que atender ele é que então às vezes ele diz esse cara não merece é esse cara não merece concordo contigo mas você merece sair da posição que você tá chamada é pra você não é pra ele é tu aproveita a chance né então por causa disso por causa desse foco dessa boa vontade foco no cliente né certo foco na bolinha de tênis foco no trabalho quem é o meu cliente é esse que está incorporado no médico e ele tem que saber exatamente que ele é a pessoa que eu tenho que atender ele é que merece ser atendido ele é a oportunidade dele e por favor não perca alguns perdem e aí daqui ele não vai sair pela porta aí ele vai ser tratado a força né é a mesma coisa tu perguntar pra um cara lá da Cracolândia dizer assim e aí cara tu quer se livrar do vício quer sair daí eu não eu quero é mais um pouquinho de isso é bom tu acha que ele está em condição de 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 tomar alguma né tu acha que ele tem condição de ter livre-arbítrio que ele tem condição e se o cara está drogado ali jogado na Cracolândia tu acha que ele tem alguma alguma mente suficiente pra fazer alguma coisa pra tomar alguma decisão sobre ele de jeito nenhum então vem e bom aí vai pro tratamento é vai pra lá vai ser tratado e depois a gente vê o que vai acontecer não vai mais sair pela porta da frente não vai mais ser o saco de ninguém ele não vai ficar na Cracolândia ele vai ser tratado então se é assim é assim tá mas a Cracolândia chamada Planeta Terra não existe mais a gente está limpando então vai pra outro lugar aqui não fica por isso que a gente está na transmutação na transmigração planetária quem tem que ficar fica quem não tem que ficar vai embora e vai embora mesmo não tem essa antes durante ou depois do tratamento mas que vai embora vai tá certo e é isso o pessoal vem e está ferrado mesmo tá deixa eu ver uma coisa aqui eu já botei pra gravar não me lembro acho que sim né tá isso pausa tá estou gravando beleza que isso aqui é importante eu eu tenho o as aulas da baixa da baixa energia é muito parecida mas aqui tem detalhes da alta energia que são extremamente importantes tá certo aquela aula é muito válida mas aqui a coisa fica bem mais explícita porque a gente tem aqui tem mais recurso na baixa energia tu não tem muito recurso mas na alta energia tu tem recurso pra caramba tá muito recurso que eu estou passando aqui pra vocês certo todos os espíritos e personalidades podem ser evocados qualquer que seja o grau em que se encontre na escala espiritual desde bons até os maus né certo Deus os top até os bottom lá embaixo né certo não há inconveniente em invocar maus espíritos se os sims forem sérios tá certo se eu estou num trabalho sério eu posso trazer quem eu necessitar pra cá pra estudo pra pra tratamento e tal meu fim aqui é sério não é perguntar pro copo se eu vou conseguir uma namoradinha não é isso isso aí é brincadeira se é pra brincadeira aí vem espíritos pra brincar o problema o problema desses espíritos de brincadeira é se livrar deles depois eles vão querer ficar e vão querer continuar brincando contigo então tem que ser sério então a gente tem uma proposta séria e importante então vamos né fazer as coisas corretamente certo tá legal então qual o de instruir e os melhorar instruir esclarecer né os instruir a gente instruir eles esclarecer eles sobre as coisas que eles precisam e os melhorar né ou seja estão numa condição ruim colocar eles numa condição boa né porque todo mundo aqui sabemos ninguém aqui é mal a gente só tá numa condição muito ruim que a gente não consegue expressar nossa divindade exatamente então a gente veio aqui pra expressar nossa divindade tá o planeta ele é muito denso ele tem grandes problemas que primeiro a gente vai ter que trabalhar a energia do planeta para que a gente possa expressar ora trabalhando essa energia do planeta a gente ficou doente então tá na hora de nós nos curar certo ou seja e esse melhorar aqui é melhorar mesmo tá certo ou seja nos curarmos retirar essas energias negativas que a gente absorveu e nos enlouquecer é a mesma coisa que o viciado que tá na cracolândia ele tá lá todo intoxicado tem que tirar tratar e aí ele vai ficar bom nós estamos na mesma da mesma que eles certo é claro que de uma maneira diferente mas a ideia básica é igual tem um grande correlação da situação deles e o problema deles com a nossa aqui né certo correlação tá vamos usar o alerta aqui né isso aqui é extremamente importante tanto na alta quanto na baixa energia tá porque é é um fato tá e a gente não fica brincando com isso tá isso aqui é muito sério tá isso aqui é extremamente sério tá por isso que eu falei ó cuidado eu já falei isso hoje tá é temer invocar invocar maus espíritos por mera curiosidade ou por divertimento ou quando quem os chama se põe na dependência deles pedindo-lhes serviço qualquer que que eu falei que eu falei aqui ó eu quero meu amor de volta em três dias eu quero isso eu quero aquilo eu quero aquele outro ou seja eu quero que eles me sirvam mesmo que eu contrate né por cachaça vela pipoca sei lá certo promessa o caramba quatro vela né eu tô invocando né eles pra eles me ajudarem a fazer uma coisa que vai contra o livre-arbítrio dos outros ou que eu queira me dar bem na vida então é muito problemático isso tá nota isso aqui é importante ninguém exerce ascendência sobre os espíritos inferiores se não pela superioridade moral ou seja alguns trabalhos as os espíritos superiores utilizam esses espíritos inferiores principalmente em trabalhos muito que exijam tratamento trabalho com a matéria mais bruta né eles utilizam mas estão superioridade moral e quem aqui tem uma superioridade moral para trabalhar com os espíritos baixos e não quebrar botar eles na sua na seu mercê uma hora eles vão te pegar uma hora eles vão te fazer mal e todo mundo aqui conhece história de gente que trabalhava com isso e se deu muito mal na vida no médio ou no longo prazo tá então não façam isso não façam isso tá esses espíritos inferiores esses nossos amiguinhos aí ignorantes tem muita força e eles podem se voltar contra nós de uma maneira muito fácil então e a gente não tem controle certo então a gente invoca eles tal pra ajudá-los como a gente faz aqui traz eles aqui trata e tal e depois encaminha pro hospital no astral caminha pra sua casa encaminha pra aqui ali e lá bom a gente ele tá de passagem ele não veio pra trabalhar aqui ele não veio pra ficar aqui e também não veio pra cumprir as nossas ordens ele veio pra ser ajudado e como tal será certo ou pra gente entrevistar e tal mas mesmo assim ele vai ser encaminhado tá certo pra luz de alguma maneira então esse é o nosso trabalho certo realmente este é o nosso trabalho tá legal quase sempre tá que acontece assim ela já vem obsediada deus todos nós temos nossos inimigos espirituais certo todos nós e não é dessa vida certo tanto é que o pessoal fala lá em cima né nos livros e tal que eles encarnam pra eles encarnam a gente pra nos proteger por quê porque muda a vibração e aí eles perdem o nosso endereço energético mas acontece qualquer coisa na vida da gente mesmo de uma criança eles identificam opa tá ali é ele tá diferente foda-se não quer nem saber é ele a vibração é ele tal bababá vem e encosta de novo então certo é obsessão meus inimigos me caçam aonde eu tiver e ser uma criança um bebê um adulto pra eles não faz diferença e realmente não faz porque o espírito nosso né não é bebê não é criança nem nada nosso espírito é nosso espírito certo é a nossa vibração é a nossa vibração então eles vão nos atacar de qualquer jeito certo nos encontraram não interessa vai né se eles se identificarem no útero da mãe já vai começar a bater dentro do útero da mãe e eu já vi isso acontecer muitas vezes dentro do útero da mãe gravidez né gravidez extremamente horrível e tal quase perde o bebê e tal é obsessão já no útero da mãe e às vezes a própria mãe é obsessora do neném neném porque é inimiga ferrenha do neném o neném é inimigo e ferrenho dela e tá vindo com ela sim e aí os abortos e isso e aquilo que ele ouve sim 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 isso aí tudo tudo é ou é ou é ou o comprometimento ou a mãe com o filho o filho com a mãe ou com terceiros então eu fui obsediado dentro do útero então é é é é é porque a não ser que a própria mãe seja a própria coisa porque o resgate tá ele tem a proteção de Deus mas isso não quer dizer que ele que ele tá imune que ele tá fora ele vai responder pelas merdas que fez no passado desde o útero da mãe deuda entendeu então não tem isso isso aí é mito sim sim você é a mãe então você tem certas regalias sobre sobre a a criança né é é por isso que o pessoal fala o seguinte eu eu aprendi aqui falando com que isso é um de rastreamento do dna quem é o dna é a família né a família carnal não a família espiritual porque a gente também tem o nosso dna espiritual né que não às vezes não tem nada a ver com o do filho por exemplo eu posso ser um humanoide de artúrios e meu filho ser um 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 siriano né então nossos dna são totalmente diferentes porque o siriano é um é um gato é um felino né mas eu sou mãe eu sou pai deste felino mas eu não sou nem felino mas o nosso dna humano do corpo humano se transmite então eles fazem esse rastreamento do dna eles chegam no teu filho eles chegam na tua mãe chegam no teu pai chegam no teu tio só pelo dna humano certo e a gente tem eu posso pedir pela minha mãe eu posso pedir pelo meu pai eu posso pedir pelo meu filho eu posso pedir pela minha filha mas eu ou pelo meu neto ou pela neta mas eu não posso pedir pela minha irmã por exemplo porque o meu dna minha linha de dna é um e a dela é outra que é pra cá né sai de lá pra cá e não é correto né não é direto não é é exato então sim eu sei mas é aquela história mas ó olha aqui ó outro mito ó toda mãe ama seu bebê aborto ama o bebê nasce e joga fora joga na lata do lixo ou no container de lixo não sempre ouve sempre ouve dá certo tenta fazer aborto toma aquele chá abortivo não sei o que morre tentando abortar então todas as mães amam seus filhos não é assim que funciona não isso é só isso é mito isso aí é e assim idealmente idealmente seria isso mas a realidade não tem nada a ver com o ideal então é assim endiabado ou não mas ele vai contra vai contra mostra que o negócio que toda mãe ama seu filho não sei o que não existe não é assim que funciona não é mãe também é mãe exatamente é a mesma coisa a gente vê tudo é um mito é uma história quer dizer muitas a maioria sim ama seu filho sim a maioria sim é a maioria não são todas não não é e cada vez há mais exceções por quê? porque a gente está num mundo de regeneração então toda esta digamos assim todos esses problemas que já vem há milênios encarnações encarnações tem que ser resolvido nesta absolutamente essa é a última encarnação para resolver as coisas é a última encarnação certo? não vai ter mais isso daqui para frente então ou resolve agora ou cale-se para sempre aquela história entendeu? porque você vai sair do teu planeta você tem o teu filho é um reptiliano você é uma é um canino cara ele vai para o planeta dele e você vai para o outro planeta e está resolvido está resolvido o problema sim ela matou o filho do Johnny claro que ela matou aquele cara o ferrenho dela de outras de vidas passadas ela não entendeu e foi lá e matou mesmo claro que não claro que não essa conta está acertada certo? não tem não tem como sabe quando é que eles vão sabe como é que como é que vai acontecer? ela vai acordar certo? na alta energia quando ela ela vai acordar vai recuperar sua vai se regenerar sua consciência original que não é essa enlouquecida que a gente vive aqui ele vai acontecer a mesma coisa provavelmente ele antes dela porque ele ele morreu ele vai ser levada a consciência dele alta energia vai despertar vai a hipnose dele vai sair ou seja ele vai sair da matrix né tomar a red pill né certo? aí ele vai caramba olhar assim ela me matou não sei o que pô desculpe aí a gente tá a gente fez uma grande brincadeira a gente entrou enlouquecemos e fizemos um monte de merda né é fizemos e vai rir pá tudo bem tchau vou embora tchau também até a próxima e tudo bem ou seja não tem conta não é conta acabou a conta não tem conta tá? certo? não tem conta no hospício um briga com o outro quem é o culpado? são dois loucos é o que tá acontecendo aqui são dois loucos dois viciados em droga que 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 se drogam ficam doidão e e um bate no outro quem é a culpa? da droga entendeu? nenhum tem culpa não existe culpa já era todo mundo aqui tá doido eu tô sempre dizendo isso a hora que você acordar vai rir tá que 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 vai rir daí dois bêbados pô tão bêbado faz merda pra caramba depois sobra rindo das merda que fizeram quando bêbado é a mesma coisa então é igual é igual é igual entendeu? então entendam isso pois é é verdade é um horror entendeu? é bem isso perguntas aí de casa por favor tchau tchau tchau